Exclusivo, você vai ver agora, flagrante de uma caçada traficantes de cigarro. Um crime que rende milhões aos bandidos e cresce na fronteira do Brasil com o Paraguai. Veja agora com Marcelo Rezende, na Grande Reportagem. Uma fronteira em guerra. Uma batalha contra o crime organizado. Na disputa, territórios e milhões em contrapanto. Se a mercadoria não chegar, 100% vai em contrapro. Nós desvendamos o rastro do cigarro contrabandeado para o Brasil. Um relato exclusivo das negociações. Se a receita parar, tem a ter, tem jeito, beleza. As fotos por terra, ar e água. Na fronteira que divide o Brasil com o Paraguai, uma única coisa une milhares de pessoas. Milhares de brasileiros, milhares de paraguaios. O crime. A face visível das quadrilhas é o contrabando. Mas elas mexem também com crimes que vão do tráfico de drogas à lavagem do dinheiro. Quem denuncia, quem vacila, quem hesita, sente na pele o que é ser marcado para morrer. Vai haver mortes. Não muda o reclado, eles matam. Voz do Iguaçu, 10 da noite. É nesta hora que as quadrilhas do cigarro mais agem na fronteira do Brasil com o Paraguai. Agentes da Receita Federal, da Força Nacional e da Polícia Federal se preparam para o confronto. Qualquer ação aqui, qualquer policial que estiver ferido na água, ele vai ser evacuado no portinho do Barba. Qualquer outra pessoa ferida nas embarcações também, vai ser dado o mesmo procedimento. Lanchas, caminhonetes, armamento pesado. Tudo pronto para enfrentar bandidos armados de fuzil e escopeta. O caminho mais conhecido do contrabando é o Rio Paraná, em Foz do Iguaçu. São 600 metros de largura. Mais à frente, a represa de Itaipu, com 140 quilômetros de ascensão e 6 quilômetros de largura. Os criminosos trabalham a todo vapor nos portos clandestinos paraguaios. O movimento não para, mas eles estão sendo monitorados pela polícia. E como estamos numa guerra, um dos equipamentos de combate é uma câmera termal, que capta o calor humano e dos motores dos barcos. Assim, é possível ver com exatidão os contrabandistas. É um exército a serviço do crime organizado. Repare na quantidade de pacotes que eles descarregam dos barcos no lado brasileiro. Embarcações lotadas de cigarro não param de chegar. Informantes das quadrilhas. Os olheiros avisam se a polícia está na área. São milhares deles. Basta um sinal para a travessia ser suspensa. Escondidos no meio do mato, os policiais se posicionam o mais próximo da margem do rio. Vamos lançar mais um pouco, gente. Vai junto. O arco é o quinto barco que vai começar a atravessar agora. Querendo esperar ele ou não. Negativo. Negativo. Me dá a posição dos outros. O quinto a gente pega na sola. A lancha da polícia federal arranca em velocidade. Os bandidos percebem o cerro. É nosso, é nosso, é nosso, é nosso. Estamos no meio do fogo cruzado. É nosso, é nosso, é nosso, é nosso. Olha o Paraguai, olha o Paraguai. Volta, 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 volta. Atira, hein, aqui, ó. Atilharia pesada de todos os lados. Eu vou um barco, um barco, um erva. Equipe de terra, fecha o erva aqui. Deve ter mais barco pro fundo, eu não consigo entrar, hein. Na escuridão, um barco. Um facho de luz. Um grito de mulher. Sai, 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 sai. A quadrilha foge e a deixa para trás. O pessoal que está em terra chega ao ponto do confronto. Os pilotos do barco, todos escondidos aqui nessa região, na hora que a gente estava resgatando o barco ali, deu para ouvir um pouquinho, eles murmurando. Na água, a polícia prende quatro barcos carregados de cigarro. Por mais que a polícia conheça as estradinhas que os criminosos usam para fugir, é humanamente impossível descobrir todas. Durante o dia, os soldados das quadrilhas marcam novas rotas para evitar o flagrante e, claro, a cadeia. É um jogo de sorte e azar. E hoje parece que a sorte vai estar do lado da polícia. A esta altura, contrabandistas fogem de carro por uma das estradas estreitas. Bom sentido, a gente tem aqui uma caminhonete abordada, o carro aparentemente está vazio. Os policiais que estão de carro logo encontram numa das rotas de fuga suspeitos. Três homens são presos. No carro, várias caixas de cigarro. Marcas paraguaias. Passou no Rio Paraná agora e, em seguida, seria colocado em veículos para seguir BR, para dentro do Brasil. Praticamente, o dia a dia da fronteira é isso aí, né? Apreensões de contrabando que passam pelo Rio Paraná e Lago de Itaipu. Isso aqui é o paraíso, mas é o paraíso do crime. É uma luta de gato e rato. O gato correndo, mas o rato, nessa imensidão, tem muitos buracos para se esconder. E os nossos gatos são poucos para caçá-lo. A polícia apreendeu, no ano passado, 56 embarcações. 16 mil caixas de cigarro. A justiça destruiu, no ano passado, 96 bilhões de cigarros paraguares. Quando esse produto não atravessa a fronteira para o país, através do sistema de contrabando desse caminho, não há nada que possa ser feito. Por quê? Porque dentro do Paraguai, esse produto é legal. Ele só se torna ilegal quando ele entra no Brasil. Por isso que as operações devem ser sempre feitas nas estradas, na fronteira, nas cidades, para brecar a entrada desse produto no mercado consumidor. O Paraguai tem hoje 16 empresas de cigarro em franca expansão. Muitas delas ficam na beira do rio para facilitar o contrabando. O escândalo tem números que tendem a aumentar. Para consumir todo o cigarro que produz, o Paraguai deveria ter 120 milhões de habitantes. E hoje tem só 6 milhões, 20 vezes menos. E agora eu vou mostrar com imagens aéreas como as fábricas estão ampliando as instalações para inundar o Brasil ainda mais de produto contrabandeado e pirateado. Muitas pertencem a homens envolvidos em inquéritos policiais. Esta aqui é a tabacaleira central. Pertence ao brasileiro Roque Fabiano da Silveira, procurado pela justiça. E com uma longa ficha criminal. Em 2005, foi preso tentando entrar nos Estados Unidos com 68 bilhões de cigarros num navio. Pagou fiança e permanece foragido. A fábrica dele produz 20 bilhões de cigarros por ano. O governo do Brasil deixa de arrecadar mais de 5 bilhões de reais com o cigarro paraguai. Oficialmente, o Paraguai não exporta sequer um maço de cigarro para o Brasil. Mais um em cada 3 cigarros consumidos aqui vem ilegalmente do país vizinho. O cigarro paraguaio é tão cobiçado por causa do preço baixo, sem impostos. O produto deles custa praticamente a metade do valor do cigarro fabricado no Brasil. Do alto, uma imagem inédita. Centenas de portos clandestinos, cravados na barranca do Rio. Numa lancha blindada da Polícia Federal, acompanhamos a audácia dos atravessadores em plena luz do dia. A escada leva até um porto clandestino. Nesta casa funciona um depósito. Está vendo a quantidade de pessoas lá em cima que estão trabalhando só nesse porto aí, ó? Água é retirada do barquinho com baldes. Carregamento pronto, lá vão eles. Mas no meio do caminho, percebem que a polícia está por perto e recuam. Quando viram a gente, estão voltando para o porto com a marca, com a mercadoria. Em minutos, toda a movimentação sonha. Foz do Iguaçu, 10 da noite. Polícia está atrás de um carro carregado. O motorista é menor de idade, mas velho conhecido da justiça. Como é que você está dirigindo com 17 anos? Paraguai o quê? Você mora aqui ou no Paraguai? Paraguai. É? Primeira vez que te pega? Não. Pega toda hora? Pega toda hora. Desde os 10 anos, o garoto trabalha para o crime organizado. Ele diz que é assim, ajuda a manter a família e consegue pagar os estudos. Ele conta muitas histórias e daqui a pouco vai nos dizer quanto recebe por cada carga que manda do Paraguai para o Brasil. É que agora um grupo ao qual ele é ligado está sendo cercado. Muitas estradas secundárias atravessam fazendas e vilas. Caminhos escuros que escondem o trajeto ilegal. A polícia consegue captar o sinal do rádio dos contrabandistas. Um comboio vem nesta direção. Mas a polícia que cerca também é cercada. Dificilmente os policiais não têm os passos acompanhados pelos olheiros das quadrilhas. Centenas de homens, a maioria jovem, distribuídos em pontos estratégicos de Foz do Iguaçu e Cidade do Leste. Eles usam rádios transmissores como esse para alertar sobre o movimento da lei. Os olheiros informam pelo rádio para os contrabandistas a movimentação da polícia. Roda Líder, PF na Roda Líder, PF na Roda Líder. Meu lado, seu lado, meu lado, meu lado. Os policiais preparam a emboscada no meio da rua. Corrente cheia de pontas serve para furar os pneus do carro. Uma parte consegue escapar. Segura que vem o resto. Espera aí, deixa eu apagar. Mas este carro cai na operação. Está com a criança ali? Uma família divide espaço com muitos pacotes de cigarro. A filha parece doente. Está todo vomitado, a blusa aqui. Mas por que você trouxe sua filha? Você já estava fazendo negócio errado, ainda traz sua filha. Eu estava lá, falei alguma coisa, ele está aí para no hospital. E você mora onde? Toledo. Toledo mesmo? Uhum. Tem rádio o carro? Não. Tem nada. Aí você vem sempre para esse desvio aqui? De vez em quando eu venho, tipo, uma vez, duas por semana, só que eu venho sim, vendo esse aqui, demora uma semana. E quanto você vende esse cigarro aí? Eu vendo 330, eu acho. 330? E você compra quanto? 360. Nós trazemos o veículo até a Receita Federal, onde ele vai ser lacrado, a pessoa vai ser identificada, vai ser feita uma notificação fiscal para fins penais, junto ao Ministério Público, para que ela seja processada pelo crime que ela cometeu. Colocar a família dentro do carro para despistar a polícia é só mais uma estratégia. E é nesse corre-corre que a Federal agora está atrás de uma Kombi. A Kombi dirigida pelo garoto, que começou no crime ainda menino. Há exatas duas horas, esta Kombi vem sendo procurada. O motorista salta, tem 17 anos, conhece tão bem as rotas de fuga como corredor da cadeia. Trabalha desde os 10 anos para o contrabando. Conseguiu uma carteira de habilitação paraguaia aos 15. E quanto é que te pagam para dar viagem? Eu pego 10 por volume. 10 reais? 10 por cada volume. Aqui tinham quantos volumes? 7. Aí tu ganha 70 reais. Ia ganhar, né? Agora caiu a casa, né? Você ia ganhar. É. Foi preso há quantas vezes, você falou? Um monte. É? Já acostumou, né? Não é mal. A fortuna que cerca o comércio legal de cigarros tem alguns sinônimos. De riqueza, a cadeia. Um dos principais é a morte, que passou por perto deste homem. Antes ele trabalhava para o crime organizado, até que um dia, numa guerra entre quadrilhas, quase foi morto. Trocou de lado. Tentaram matar muitas vezes, fui ameaçado. Estou sendo ameaçado até hoje. Tenho muito medo. E como é que você vive? Assim, você dorme, tranquilo? Não. Durmo na parte do dia, da noite. Quase toda noite acordado. Você faz o que à noite? Um meio que não perdoa, que não aceita desistências. Com medo, ele revela os caminhos da corrupção. O PM é tudo pago. Tudo eles recebem. Tem uma tabela assim que tem? 100 reais por noite, por cada viatura. Como assim? 100 reais. Eles descem com o Giroflex ligado, tem um lugar exato, um bar lá. Lá tem o cara para dar o caixinho para eles. São chamados de camarim, a polícia, os PM. Eles param lá e pegam 100 reais e saem. Daqui a pouco, quando passa um tempinho, outra viatura vai. A Guarda Municipal também recebe. E daí os mais fortes, tipo a Rotam, recebem semanal. Tem uns portos, pagam 4 mil reais por semana para a Rotam. Como é que essa mercadoria chega em São Paulo? Sai daqui e vai para São Paulo? Tudo acerto. Aqui na Rodoviária Federal, na saída aqui tem acerto. Tudo acerto. Tudo acerto. Não é que se falar nessas quadrilhas, nessas organizações, sem a participação de agentes públicos. Então, o primeiro crime acessório do contrabando de cigarros grave é a corrupção. A corrupção de agentes públicos. Não há dúvida nenhuma que isso, infelizmente, acontece. Em nota, o secretário municipal de Segurança Pública de Foz do Iguaçu, Adão Almeida, diz que só pode responder por atos de guardas municipais durante a gestão dele, que começou em junho de 2008. A superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Paraná garante que tem como compromisso apurar com rigor qualquer desvio de conduta de seus agentes. No ano passado, três deles foram presos por envolvimento com contrabando, informa a nota. Procurado pela nossa reportagem, o comando da Polícia Militar do Paraná não se pronunciou sobre as acusações. Se você for entrar no Paraguai e negociar sozinha, se não tiver intermediária, qualquer coisa vão fazer com você, vão te enrolar, vão te matar, vão te amarrar você, vão deixar você amarrada. Alguma coisa vão fazer para tirar o dinheiro, mandar a polícia te pegar, te extorquir o dinheiro, você está errado por causa disso, por causa daquilo. Sem intermediária, você no Paraguai não negocia, não compra nada. Centro da cidade do leste, a nossa produtora se infiltra no mundo dos intermediários e negocia grandes cargas de cigarro. Este vendedor ambulante mostra dois lugares onde é possível comprar cigarro paraguaio e acertar a entrega no Brasil. Negócio com garantia. Você vai comprar muita? Vai passar? Vou. Eu tenho, não vai passar. Você tem como passar para mim? Sim, eu vou passar. Você passa? Eu vou comprar mil. Mil. Você passa só para lá? Só vai, não vai lá. E aí eu pego do lado de novo. Você me liga ou como faz? Não vai pegar. É? Só vai levar, saquinha daqui, mas vai levar tudo. Não vai levar tudo junto? Só vai levar 30 caixinhas para cada viagem. 30 por vez. E aí eu pago por viagem. E eu estou apurando 25 por viagem. 25 reais? 25 reais. Ele assegura que se perder a mercadoria, paga. Pelas vielas estreitas da cidade do leste, um porão. É um depósito de cigarro. 25 reais. Quando chegar lá a mercadoria, eu te pago pelo transporte. Ou já pago o transporte aqui. Paga tudo junto. Paga tudo junto. E se a mercadoria não chegar? Você volta para mim, mas com certeza vai chegar. Com certeza vai chegar. Hã? 100 por cento? 100 por cento. Então tá bom, Catarina. Obrigada, viu? Tchau. Tchau. Nossa equipe percorre toda a fronteira do contrabando. Em Salto de Aguairá, a quatro horas da cidade do leste, descobrimos um grande intermediário. Uma mansão imponente. Retrato poderio financeiro do contrabandista. Não tá o patrão, não tá? Você vai ali onde tá o caminhão ali? Ele tá sentado embaixo da árvore ali. Como ele chama? Arlindo Montaninha. Arlindo? É, ali embaixo daquele iguário. Arlindo Montaninha. Montaninha. Ah. É brasileiro ele? Não, ele é bestiço. Paraguai ele é. Encontramos Arlindo conversando com um integrante do exército paraguai. O homem parece desconfiado. Fala a pouco. Oi, senhor. A ação dele é sofisticada. Está sentado? A garantia é o mesmo preço, não é? Que o senhor falou pra mim? Isso. É esse? Que lugar de São Paulo, que é? Moema. Moema não vou, não. Não, mas tudo bem. Aí o senhor vai... Eu vou só no interior. O meu é tudo bitrem que vai pra lá no... Não, mas tudo bem. Aí eu arrumo um galpão lá. É, o senhor descarrega no galpão e eu pego. Porque até ali, pra mim, já tá... Se você for assim, aonde que o senhor vai? Em Sorocaba? Sim. Barueri. Com licença. Oi. Outro intermediário. Eu queria ver o preço de cigarro. A contrabandista oferece serviço completo. Entregue em São Paulo, capital. Com garantia. De repente, se a senhora queria que... Vamos supor que a senhora viesse e comprasse. Daí eu ia ver pra entregar pra senhora lá em São Paulo. Lá em São Paulo? É. O cara... O pessoal que tão trabalhando com nós cobra R$ 170,00 até São Paulo. R$ 170,00? Com garantia, né? Com garantia. E aí eles já pegam pra mim lá nessa cidade? E você vem, faz o negócio aqui, daí eles carregam e levam pra senhora lá. A senhora dá endereço, tudo, e entregam pra senhora lá em São Paulo. Você tem um telefone? Como você chama? É, Tereza. Tereza, você tem um cartão? Eu ainda não trabalho com a Tereza, mas é só pessoalmente. Essas negociações são diárias. R$ 170,00 e quanto o valor? R$ 179,00. R$ 185,00. R$ 100,00 e? Não dá pra pagar o preço do real, porque o real também tá seguro, querida. Você tem que tomar... Mas amanhã... Eu vou ir comprar, eu vou fazer o preço bom. Você não vai... Não vai te arrepender quando você vai e compra comigo. Paraguai vazio. Lojas fechadas. Território propício para embalar os contrabandos. Grandes quantidades de cigarro passam por terra. Na fronteira com o Mato Grosso do Sul, um caminho praticamente livre para a ilegalidade. Na fronteira seca, vocês podem ver aqui, não há nenhum obstáculo em se transpor de um país ao outro. Então são 480 quilômetros, com várias estradas vicinais. Então pode-se passar carretas de cigarro com uma facilidade. No asfalto, uma nova tentativa para conter os criminosos. Este carro que passa correndo é um batedor. O batedor fugiu, o batedor fugiu. Ele avisa o resto do comboio, que tem uma batida da polícia. Outro grupo de policiais fecha a estrada mais à frente. A ideia é parar o restante do bando. Mas não consegue. Estão voltando, Marcelo. Estão voltando. Monta a pista. Um gol amarelo. Voltando, Marcelo. Alta velocidade. Quatro carros voltam na estrada e entram no mato. Marcelo, qual é o local que você viu os carros entrando? Nós vamos atrás. As estradas de terra e o mato ajudam os contrabandistas na pulpa. Na primeira oportunidade, eles vão se separar ou abandonar os carros. E é exatamente o que acaba acontecendo. O carro que está faltando, a polícia encontra mais tarde capotado. Os quatro veículos lotados de cigarro são levados para a Receita Federal. Cigarros apreendidos, carros lacrados. Mais veículos para aumentar a frota que apodrece no pátio da Receita Federal. A cada duas horas, um veículo é apreendido no Brasil com cigarros contrabandeados. Nas cadeias, a maioria dos crimes é de contrabando. Aqui é só, só tem tráfico contrabande e descaminho. E o poder de fogo das quadrilhas lota esta sala da polícia federal. Essa repressão, ela tem se tornado cada vez mais violenta, porque os criminosos têm perdido cada vez mais mercadorias, e eles estão se armando cada vez mais para repelir essa atividade policial. Pumbáquia. Fuga. Estão voltando, Marcelo, estão voltando. Prisões. Você foi preso pelo quê? Contrabando e descaminho. E uma montanha de cigarros contrabandeados. Homem, aquele que deixou o crime e por isso está marcado para morrer, tem uma única certeza. Se quiser parar de trabalhar, tem que fugir, ir embora da cidade, para outra cidade. Se não, eles matam. Atira, atira! Atira, atira!